Voltamos primeiro pra dar as boas-vindas pra ela! Oi, Siqueira! Tava no bico do urubu! Escapou fedendo, escapou fedendo! Boa noite, Siqueira! Boa noite, Elenco! Boa noite a todos! Tava com saudades! Eu também, hein? Você voltou mais linda do que saiu! Ah, obrigada! Tá bem mesmo agora? Tá bem? Tô bem, graças a Deus, mas olha, passei mal, viu? O que é que você sentiu? Então, eu senti todos esses sintomas que todo mundo já tá cansado de saber Tosse, né? Febre, não sentia... Perdi o paladar completamente E eu fiquei bem ruim, viu? Fiquei bem ruim, fiquei de cama há mais de sete dias Então, fiquei essas duas semanas fora e a TV Acrítica falou Não, Nayanda, precisa descansar, precisa ficar fora Até pra não colocar a saúde dos outros colegas em risco Mas agora você tá legal? Agora eu tô! Graças a Deus! Não tá sentindo mais nada, nada, nada Não, às vezes vem aquela dor de cabeça, né? Mas... Então, por favor, olha Por favor, calma Foi uma dorzinha de cabeça, né? Bate aquela dúvida Mas não, mas graças a Deus tá tudo bem Tô usando máscara, né? Antes de chegar aqui à bancada E quando eu sair daqui, vou colocar a minha máscara Mas hoje eu te encontrei no camarim Já queria abraçar você, querido, né? É, é, eu te vou falar Eu te vou falar, eu te vou falar Vai matar outro Aí ele, não, mano, saia daqui Eu te vou matar outros, né? Ei, quando você fecha os olhos, escurece Ah, então é ruim, o negócio é ruim É, é, tá curada ainda não Quando você senta, dobra o joelho É, então é, tá curada não, ainda não, tá não, tá não Ei, boa, bem-vindo de volta Obrigada, Siqueira Você, você... Eu amo você, viu? Nós deu um susto inicialmente Apesar de toda a brincadeira que a gente faz A gente tava aqui na torcida Pra que você voltasse logo E graças a Deus você voltou com toda a saúde Alguns coleguinhas nossos que também estão dodói E a gente torce pra que todos eles se recuperam o mais rápido possível E venham pra cá Pra gente continuar a nossa missão Que é informar o povo, tá? Tava morrendo de saudade, viu? Tava te assistindo em casa Falando que eu tava, como é? No Bico do Urubu? No Bico do Urubu Ela tava no Bico do Urubu Ai, meu amigo Tava morrendo de saudade disso, viu? De dar a gente brincar De a gente fazer essa interação De rir um pouco Porque a gente precisa Viu? Que saudade que eu tava de vocês Dos meninos, né? Todos aí Acompanhei o Canta Uma Pra Mim Os meninos, você também Com o elenco Viu o Machadão? Eu não entendi por que o Machadão não cantou É mesmo Canta Uma Pra Mim É, boa ideia Machadão, quarta-feira, viu? Né? Viu os meninos aí fazendo Rei Leão Michelle Obama, né? Tava de licença também? No Bico do Urubu também? Oi? Não, eu pensei que ela tava no Bico do Urubu Mas não, mas tá tudo ok Me diz uma coisa Não, eu ia perguntar se tem notícias boas Mas eu não vou Deixa calado Um beijo grande Bem-vindo de volta Fiquem com a crítica na TV E o sorriso mais bonito Da TV brasileira Na renda morir Obrigada Um grande beijo Um grande beijo A todos muito obrigado De ser de casa Que Deus abençoe Proteja e livre do mal Que a cura chegue imediatamente na sua casa No seu estabelecimento comercial Na sua família Que Deus te proteja Ilumine e livre do mal Deus é bom E o diabo não presta Acabou-se Olá, muito boa noite pra você O vice-presidente Hamilton Mourão Veio hoje a Manaus verificar A real situação do estado do Amazonas Que enfrenta o caos no sistema de saúde E o aumento no número de casos Do novo coronavírus ao vivo Eu converso agora com ela Tamira Esclare Que conta aí os detalhes Dessa visita pra gente Tamira Esclare Falando direto de casa Tudo bem com você? Oi, Nayandra Tudo bem com você, né? Bem-vindo de volta Pois é, Nayandra Hoje teve essa visita